Olá, este é o É o Assunto e a gente segue nessa cobertura especial falando sobre Marília Mendonça. Após a trágica morte da cantora ontem, muitos amigos e artistas do meio sertanejo prestaram suas homenagens à Rainha da Sofrência. Em tweets ou em posts de fotos e vídeos no Instagram, artistas lamentaram a morte da cantora e falaram um pouco sobre ela. A gente destacou alguns para vocês aqui. Nayara Azevedo tweetou, hoje é dia de amar, hoje é o dia de abraçar, de reviver, de ser feliz. É hoje, porque a vida é um sopro mesmo. Hoje é tudo o que temos. Simária colocou em uma legenda de uma foto com Marília Mendonça, te amarei para sempre Marília. Maraísa também, nosso infinito na eternidade. César Menotti retweetou um tweet de Marília Mendonça destinado a ele e comentou. Não deu tempo de matar essa saudade, minha irmã. Te amarei para sempre. O perfil da dupla Fernando e Sorocaba, ainda sem conseguir acreditar. Marília é uma estrela, sempre foi. Sua história, força, talento e coragem serão lembrados para sempre. Que Deus conforte os familiares, amigos, fãs e a todos que, assim como nós, estão sentindo esta dor. Obrigado por tudo o que você fez e representou, Marília. Você fez história e viverá para sempre em nossos corações. Nossos sentimentos também aos familiares das demais vítimas. Que Deus possa confortar os corações. Lua Santana tweetou, que tristeza, não posso acreditar. Beluti, da dupla Marcos e Beluti, também fez um post. Neste momento a tristeza e a falta de palavras me consomem. Só peço muita força, luz e conforto para os familiares e amigos e fãs da Marília Mendonça. Uma grande perda para a nossa música e para todas as coisas em que ela se engajava. Deus conforte todos os corações doloridos neste momento. Obrigado por tudo o que você fez e ainda fará pela sua história. Jamais será esquecida. Quem também fez um post foi o cantor e ex-BBB Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo. Juro que não dá para acreditar. Que notícia triste, meu Deus. Descanse em paz. Esses são mais de alguns posts, mais algumas homenagens de amigos. Agora do universo sertanejo. Ontem a gente postou de artistas que se comoveram com a morte de Marília. Pessoas próximas, amigos que acompanhavam a carreira dela, que admiravam muito ela. Agora temos o universo sertanejo em luto por Marília Mendonça. A gente segue cobrindo tudo isso que está acontecendo. E você acompanha tudo aqui no meu assunto. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Para não perder nada. A gente vai continuar nesse assunto. Infelizmente a gente não queria estar falando. Até mais. E aí